A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CAMISA DO BIG P Mostra a camisa aí, BIG P Olha como é que é Agora vou pra mais um aí O seguinte Qual é o seguinte? PAU É PAU Que calor, né cara Maravilha, maravilha Aê Chegando aí na rádio Dá entrevista agora às 7h Acompanha a gente aí Vitor, muito obrigado pela presença, mano. Eu que agradeço aí todo o carinho de receberem a gente aqui. Vamos fazer um lança-capela aqui? Porra, que morosa? Só uma guada, cara. Só uma mensagem, né? Mas vamos dar assim, ó. Então esse é o desfecho, amor, aos que merecem, não esqueço quem não vale um centavo, não se discute preço, tô nessa porque mereço. Não adormeço eu apareço, a mensagem está beleza, e o rap agradeço do rap. Eu já tô abastecido, totalmente envolvido, e eu não fico de vacilo. Não fala bosta que maltrata o meu ouvido então. Mano, a capela rima paralela, ninguém me atropela, não ligo pros pela. Mano, não apela, assiste a janela, meu sucesso te pega. Microfone, tatuagem e bermuda na canela. Não pago de favela, não pago de playboy, só lamento, sem minha rima e você dói. Falar de rap sem saber o que é verdadeiro. O Ate já acendeu o back e acende a mente primeiro. Vitor Vieira e Jay Sturt, tamo juntos nas ondas do rap. Vamos, hein? Pegamos aí, ó, cortar o cabelo aí, ó. Estilo o Tavares, o Mano Carlão. Tamo junto. Caralho, eu tô no mesmo sistema aqui da blusa e tal. Caralho. É, João. Isso mesmo. Acompanha nós aí. Caralho. 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 Eu tô que vou, brilhando o meu caminho. E eu sei que eu não estou sozinho. Sempre que eu vou, desentrando o meu destino. Caralho. Era legal. É legal. Aqui sim. É legal. Sim. Primeiro tem que plantar, vivemos com medo desse dia a dia Pois ainda estamos no tempo da guerra fria E quando vai acabar? E quando vai acabar? Na paz eu vou que vou, trilhando o meu caminho E eu sei que eu não estou sozinho Sem medo eu vou, desvendendo o meu destino Caio, levanto, mantendo o sorriso Abençoado por estado interno é tudo isso Meu contrato com a música é mais que vitalício É a vida que eu escolhi pra sempre E todo dia ela me dá um presente O carinho dos meus fãs, o sorriso da minha mãe Pima na hora, moleque É agora Pode falar? Vai, tio Então demorou que eu vou mandar na rima Tamo saindo do ponto de gasolina Se liga que a mente é ativa Trombar aos moleque do Levado Alternativa É desse jeito o Sturt tá no comando E eu vou rimando, tá ligado? É tipo bando É o bando de maluco indo pro estúdio Coisa sem pistombar o Yuri produtor Então se liga que o Sturt pegou no volante E o bagulho é louco e eu vou avante Então se liga que agora eu posso a rima Mas Sturt vai Não, nem fudando Pode tirar o camão pra cima Mas Sturtão Lança mano Eu não tenho ensaio Só depois Fui ali no PEC Big Estou bem Estou bem Estou bem Não sei o que o Vitor gosta Vem até com chicletinha Estou bem 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 Que é isso? Vai Vem Estamos desfrostando de tudo daquilo Que conquistamos jeito de levar a vida Só quem é, sabe Opa! Esse é rapaziada, estamos aqui no estúdio Coisas simples, mas pode ter que levar a alternativa E o produtor não sobe gastar tudo o que a gente faz Então é meu defeito Então é meu defeito Se você acha que é defeito Gosta de mulher demais Então é meu defeito Então é meu defeito Se você acha que é defeito O som que a gente faz Então é meu defeito Então é meu defeito Se você acha que é defeito Eu nasci pra ser feliz Não nasci pra ser perfeito Beijo no gordo